Uma investigadora sair, outra entrar, eu... desculpa, me desculpa, tá? Mas é porque essas coisas estão tão tensas na minha cabeça, mudou tanto a minha vida por causa de estudo e agora teve esse furacão também, enfim, tá muito complicado. É... tem como você me falar algum... me dá certeza que você é investigadora mesmo, pra eu não achar que é alguma coisa, enfim, entendeu? Bom, eu estarei aí na quinta-feira e eu sigo o seu endereço. Mas qualquer coisa eu posso te apresentar o meu cartão. Tá, o seu número de... de... o seu número de... de investigadora, né? Exato, meu documento oficial. Tá bom. Tá bom, é... obrigado. Eu vou... eu vou estar aqui quinta-feira, tá bom? Certo, eu te vejo lá. Tchau. 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 Pai, o que você tá fazendo sozinho aí? Tá tudo bem? Senta aqui, meu filho. O que foi, pai? Aconteceu alguma coisa? Cadê a mãe? Cadê minha mãe? Primeiro de tudo, tá tudo bem com você? Tá, tá tudo bem, desculpe, eu não consegui ligar por causa do... Acabou a bateria, eu tava preso, mas eu fiquei na república, tá tudo bem. Solou o alarme, mas você não me falou ainda, conheceu alguma coisa com minha mãe? Não, sua mãe tá bem. Tá, e cadê ela? Ela não tá aqui agora, ela foi resolver alguns problemas nossos. Tá, tudo bem, mas o senhor tá bem também? Adriano, eu preciso conversar com você é um negócio muito sério. Pai, agora eu tô com medo, o que aconteceu, pai? Presta bem atenção no que eu vou falar. O que foi? Você sabe que todo o nosso dinheiro, nós conseguimos. Eu, eu consegui de um jeito ruim, digamos assim. Pai, o que você tá falando nisso, pai? O que tem a ver? Eu, eu acho que eu fui castigado, meu filho. Tô entendendo, como castigado? Acho que Deus me castigou, me imponiu. Esse furacão devastou todas as nossas fazendas. Todas. Toda plantação. Tudo. Se foi. Mas como assim? Não tem seguro, pai? Segura não cobre desastres naturais. Mas a gente pode entrar na justiça e tentar alguma coisa? Não, meu filho, eu vou perder. Todas as suas ainda suas, elas foram compradas com dinheiro sujo. Eu não sabia disso, pai. Eu menti. Eu menti pra você. Eu menti pra sua mãe. E eu acho que é por isso que Deus me puniu. Nós perdemos tudo. Tudo. Provavelmente essa casa mesmo eu vou ter que hipotecar. O padrão de vida que você tá acostumado, desde quando nasceu, vai ter que ser mudado. Como assim, pai? Não tem nada que eu possa fazer. Não é possível. Como assim destruiu tudo? Perdemos tudo. Adriano. Todos os meus parceiros. Ou... Amigos. Sumiram. Sumiram. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo, meu filho. Não tem o que fazer. Eu nem sei o que falar, pai. Eu nem sei o que falar. O dinheiro do banco tá congelado. Ou seja, nós não podemos usar cartão. Eu preciso que você me dê o seu cartão. Ah, não faz isso. E como é que eu vou... Como é que eu vou viver? São jeitos diferentes, meu filho. A gente vai ter que abaixar o padrão de vida. Abaixar... O padrão de vida. Cara, isso não é justo. Como assim, cara? Você trabalhou a vida inteira. Eu trabalhei. Eu trabalho. E agora a gente... Vai ter que vender tudo. Eu não vou poder nem usar mais nada. Ah, não vai dizer que eu também tenho que vender meu carro. Deixa eu ficar só com ele. Por favor. Adriano, você não tá entendendo. A realidade é que com esse furacão, a polícia caiu em cima de mim. O problema não é só o furacão. O furacão acabou com as nossas fazendas. Acabou com tudo que eu tinha de produção. Sabe a nossa loja? Sei. Foi devastada. Quebrou. E pra completar tudo isso, a polícia caiu em cima de mim. Pegou todo o meu dinheiro. Congelou tudo. E agora eles estão perdendo meus bens materiais. Acabou. Eu tentei... Viver... Com dinheiro sujo. Essa é a verdade. Eu tentei que agora a gente vai... Sim. Você vai ter que trabalhar. Vai viver uma medida medíocre. Provavelmente. Você vai ter que trabalhar. Eu trabalho. Eu trabalho cuidando das minhas coisas. Não existem mais essas coisas. Eu tenho que procurar emprego. Não é possível. O seu carro já foi confiscado. Como assim? Eles confiscaram todos os nossos bens. Vocês não entendem ainda? Eu já entendi. Eu só quero acreditar. Não é possível. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter uma saída. Meu filho. Escuta uma coisa. Eu quero te pedir desculpa. Não tem que pedir desculpa. Por todo... Dinheiro sujo que eu peguei. Eu não sabia que o dinheiro sujo... Eu posso até ser preso. O que? Eu posso até ser preso. Porque se eles provarem que esse dinheiro é sujo... Eu vou preso. Eu quero te pedir desculpa. Por ter te dado uma falsa ilusão da vida. Por ter. Então agora além de ser pobre... Eu... Eu não queria que fosse assim. Então agora além de ser pobre... Eu posso ver o pai estar preso. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Desculpa, meu filho. Desculpa. Eu não queria que fosse assim. E o que eu faço agora, pai? Eu sei o que fazer. Eu também não, meu filho. Eu também não. Oi. Oi, beijinho. É Adriano? Sou eu. Não sei o que eu faço na minha vida. Por que você está falando assim? Porque... Aconteceu um problema aqui na minha casa. Que? É. Fala. Ferrou tudo, cara. Ahn? Adriano, não dá pra você falar? Que eu não estou entendendo. Tô desesperado. Não sei o que fazer. Que isso, véi. Mas o que aconteceu? Alguém morreu? O que aconteceu? Não. Pelo menos isso. Desculpa te ligar, porque eu não... Eu não tenho muitos amigos, sabe? E eu sempre gostei de você. Você sempre foi minha melhor amiga, então... Desculpa, tá? Tá, mas pode falar. Então... Fala. Eu pedi tudo, Virgínia. Tá, você tá brincando comigo. Não. O furacão acabou com tudo. Meu pai vai falar pra mim agora que... Todas as fazendas, tudo... Tá tudo acabado. Eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais nada. Você tá louco, Adriano? Como assim, véi? Destruiu as fazendas. Quebrou tudo. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho trabalho. Eu não tenho dinheiro. Eu perdi meu carro. Tô falido. Tô pobre, Virgínia. E agora? Eu agora não sei o que fazer. Meu pai vai ter que vender a casa. Ele vai morar longe agora. Pelo jeito, eu vou ter que ir embora. Porque eu não tenho onde morar, não tenho nada. Tô ferrado. Mas, Adriano, tipo... Véi, calma. Vai dar um jeito. É possível que o seu pai não tinha nenhum dinheiro no banco? Né? É possível isso? Que acabou tudo? Você tá louco? Um furacão acabar com tudo? É, o seguro não cobre, causa natural, mas o... O dinheiro tá congelado. Por alguma coisa que meu pai fez ou deixou de fazer. Eu não entendi direito, mas eu... Eu só sei que... Eu não tenho mais dinheiro. Nada. Eu nunca falo um problema. Não ter ou não ter dinheiro. Na verdade, eu não sei. Eu nunca tive, sabe? Mas a questão é que... Eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais carro. Eu não tenho cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho mais casa. Minha vida tá desmoronando por causa de uma... Posta do furacão. Tá, e agora? Eu não sei. Eu não sei o que eu faço. Eu até, tipo, daria um jeito de você vir pra cá, sabe? Tipo... Por mim, você poderia vir pra cá, ficar aqui... É... No quarto do Ace, não sei. Sabe? Na sala também, mas... O problema é que pra você entrar aqui precisa do Pedro. Precisa o Pedro aceitar também. Porque... A casa não é minha, né? Eu nem sei se é uma boa ideia isso também. Eu acho que é melhor eu ir embora com meus pais mesmo. Tentar uma nova vida e correr atrás e... Cara, mas eu não acredito, cara. Como assim? Eu vou ter que trabalhar? Adriano, todo mundo, né? Todo mundo precisa trabalhar um dia. Mas relaxa, velho. Eu vou ficar tudo bem. Eu vou ser pregado. Obrigado. Relaxa. Vai dar tudo certo. Relaxa. Sério, eu acredito que vai dar tudo certo. Tá? Tá. O que que eu faço, velho? Não. Conversa com seus pais e relaxa. Vai dar tudo certo. Não vai. Vai sim. Vai sim, confia. Tá bom. Tá? Fica bem. Depois eu te ligo, tá bom? Tá. Vem, conversa com eles aí. Você me liga se precisar de ajuda. Se você for ficar, quiser ver alguns apartamentos mais baratos e tal. Se precisar de ajuda, você pode me chamar, tá? Pode me ligar. Tá? Fica bem. Beijo. Beijo, tchau. 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 Tchau.